Item 3, processo 48.522.14.2012.58. Retificação da resolução autorizativa 3.578.2012, que autorizou a implantação de reforços e instalações sob responsabilidade de concessionários de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse é um caso muito simples, se quer precisa fazer leitura de relatório, eu vou até aqui. E nós autorizamos, no meio da resolução registrada Furnas, a fazer alguns reforços em três subestações. E Furnas identificou que a especificação das seccionadoras não estavam adequadas. E aí tem no item 5 do voto, a chave, a carta de Furnas. Aterramento relacional na resolução autorizativa são parte integrante da seccionadora tripolagem que possui um contato principal em uma lâmina de terra, por fase. A lâmina de terramento é de sete e de sete. Ou seja, uma seccionadora resolve o que fariam três. Então a mudança é onde a resolução diz três seccionadoras atais, uma. Seis seccionadoras atais, duas. E assim sucessivamente. Então essa é a mudança. Eu fiz questão de trazer para cá, apesar da sugestão, não precisaria fazer nada, porque se um dia o fiscal chegar lá, vai dizer, ah, peraí, a resolução diz que são seis seccionadoras, você instalou duas. Então vou passar direto para o dispositivo, a menos que a procuradoria queira se manifestar. Faço do exposto, considerando o que consta do processo alistado, voto pela retificação da resolução autorizativa 3578-2012, alterando o item 1.7 do anexo da referida resolução. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidiu pela retificação da resolução autorizativa 3578-2012, alterando o item 1.7 do anexo da referida resolução.